Essa fazenda aqui virou um presídio federal, famoso no Brasil, lugar onde muito político importante foi parar atrás das grades. Nessa outra fazenda, há relatos de barulhos estranhos e de gritos assustadores no meio da noite. Essa outra virou a maior favela do Brasil. Olá amigos da história, vamos voltar ao passado e conferir imagens e alguns relatos, curiosidades e até fantasmas, por que não, de antigas fazendas brasileiras. O Complexo Penitenciário da Papuda, na região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal, já foi uma antiga fazenda de gado, que se estendia por 7 mil alqueires em território goiano e que tinha também várias plantações, numa imensa área que hoje equivaleria a três grandes cidades satélites. E estão num livro de registros de 1869 e os limites originais do terreno, avaliado em inventário na época em 700 mil réis. O documento fala numa divisão amigável entre dois herdeiros da propriedade, que tinha como dono Manuel José da Costa Meireles. A Papuda pertencia ao município de Lusiânia, em Goiás, mas chegar às cidades mais próximas para buscar fardos de sal, por exemplo, exigia alguns dias de viagem, fosse em carro de boi ou no lombo de animais. O nome da fazenda Papuda é atribuído a um casal de negros escravizados que os antigos encontraram na beira de um córrego, e que seria denominado depois de Córrego da Papuda, porque a mulher era portadora de uma doença que ainda atingia muitas pessoas naquele período, o bócio, que é o aumento da glândula tireoide, criando uma espécie de papo no pescoço. Dizem também que anteriormente o local chegou até a abrigar um quilombo. O fato é que a fazenda foi desapropriada pelo Estado, que passou para a União em 1957, quando também já começava a construção de Brasília. O açúcar, o gado, o ouro, o café, a erva mate, o cacau, a borracha, tudo o que moveu a economia do Brasil e foi definindo os limites do mapa do país, também produziu cenários rurais, compostos por casarões, engenhos, corrais, plantações, senzalas, casas de colonos, capelas e muitas outras estruturas. Várias delas já abandonadas há bastante tempo, algumas nem existem mais, outras preservadas e restauradas tornaram-se hotéis, pousadas, museus, espaços de visitação abertos aos turistas. A preferência desta pesquisa foi por fotografias da época em que esses locais estavam em plena atividade. Mas na falta de fotos recorremos também a pinturas ou mesmo a ruínas, que foi o que restou da maioria das fazendas de cana-de-açúcar do Brasil colonial, por exemplo. Daquela pujança toda da riqueza das velhas usinas e engenhos espalhados em estados nordestinos, como o Pernambuco e Alagoas, quase nada ficou de pé. Ficaram para trás a Casa Grande, a Senzala, o Canavial, a Moenda, Caldeiras, Fornalhas e a Casa de Purgar, onde era fabricado e depois levado para fora do país o açúcar. Começava também a saga dos viscondes, barões e coronéis latifundiários, desde os imensos lotes doados aos capitães donatários, nobres, lusitanos, e a distribuição de partes menores, as chamadas Cês Marias. Os primeiros bovinos logo chegariam ao Brasil, encomendados pelos senhores de engenho para auxiliar nas fazendas de açúcar. Desde o início, o mais importante era tornar a terra lucrativa. Já do auge da exploração do ouro e dos diamantes, restaram apenas ruínas da maioria das fazendas dos Inconfidentes de Minas Gerais, dos quais se destaca, é claro, Tiradentes, Importantes para a preservação da memória nacional, poucas são as propriedades do século XVIII que resistiram ao tempo e ao abandono. Mas algumas ganharam atenção, como a agora restaurada Fazenda Paraopeba, em Conselheiro Lafayette, propriedade do inconfidente Alvarenga Peixoto. Nos autos da Devassa, os inquéritos que incriminaram os revoltosos, há referência a essa fazenda com o nome de Fazenda Covão. Fazenda Covão. Fazenda Covão. Fazenda Covão. Fazenda Covão. Fazenda Covão. O ciclo do café durou mais de 100 anos, entre 1800 e 1930, e se concentrou principalmente na região do Vale do Paraíba, entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com clima favorável e próximo do Porto. O Brasil passou a ser o maior produtor mundial do grão, com a gradual substituição da mão de obra escrava pela de imigrantes europeus. A crise internacional de 1929 e a queda de demanda dos mercados consumidores estrangeiros decretaram o fim dos tempos áureos da cultura cafeeira. Atualmente, nessa região, várias fazendas são como um testemunho dessa época e estão abertas à visitação do público. Música 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 Onde hoje existem barracos, no século XVIII e XIX havia uma imensa fazenda de gado, chamada de Quebra Cangalhas, no Rio de Janeiro. No início do século XX, ela foi loteada em várias chácaras, de onde partiam os pequenos agricultores, rumo à feira livre da Praça Santos Dumont, na Gávea, para vender o que eles tinham plantado. Quando alguém passava e perguntava de onde vinham aqueles produtos, a resposta era sempre a mesma, lá da Rocinha, e apontavam para o alto da Gávea. O que mais tarde viria a ser a maior favela do Brasil, começou a surgir em 1930, na parte baixa. Mas com a expansão de Ipanema e do Leblon nos anos 50, a favela começou a subir o morro, que era habitado principalmente por nordestinos, em busca de uma vida melhor. Em São Paulo, foi na fazenda Butantan, que o laboratório soroterápico, sob a direção do médico Vital Brasil, foi instalado. E o objetivo era produzir soro contra a peste bubônica. A fazenda tinha 400 hectares e ficava a 8 quilômetros da capital. A proximidade com a mata e os seus mistérios, os velhos casarões abandonados, ruínas de um passado muitas vezes marcado pela relação conturbada com nativos, pela violência e pela própria escravidão, ajudam a alimentar a fama de assombradas de algumas antigas fazendas pelo país. Histórias de terror relatadas repetidas vezes por diversas gerações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Resumindo Legenda Adriana Zanotto Espero que você tenha gostado deste vídeo, deixe seu like e obrigada por assistir. Se inscreva para acompanhar outros conteúdos como este e até a próxima, com uma história a mais.